Oi pessoal, tudo bom? Estou com o livro hoje aqui Resistência dos Materiais, R.C. Ribler É a quinta edição Esse livro aqui foi pouco usado Está praticamente novo Ilustrado O livro é gigante, aborda bem o assunto E tem cerca de Cerca de 650 páginas Eu vou deixar o descritivo do produto Bonitinho lá embaixo Caso que coisa vocês podem deixar a pergunta Mas eu vou falar mais ou menos o que ele aborda aqui No capítulo 1 tem tensão No 2, deformação Depois propriedades mecânicas dos materiais Carga axial Torção, flexão Cisalhamento transversal Cargas combinadas, transformação de tensão Transformação de deformação Projeto de vigas e eixos Deflexão de vigas e eixos Flambagem de colunas Métodos de energia Propriedades geométricas de uma área E propriedades geométricas De perfis estruturais Inclinações e deslocamentos de vigas Revisão dos fundamentos de engenharia Então, está aqui Bacana o livro Além de ser básico Consegue se aprofundar bastante no assunto Recomendo Tchau, tchau